Obrigado. Come on. Thanks for joining me. Good morning, everyone. We're here to welcome you at the national technology celebration at SMB and CBS. I would like to request our director, ma'am, to say some significant words to the audience. Bom dia, todos presentes aqui em Napaul. Hoje é um dia muito bom, porque hoje temos a National Tecnologia Day Celebration, que realmente coincides com a Sanchita Patwada, como hoje temos a S&P Memorial Lecture, que é uma das mais prestigiosas de este ano. Então, Tecnologia Day, como vocês sabem, foi começado pela o primeiro-prime ministro, Otton Willi Bachbeck, com o sucesso de Cochran II, que foi uma grande tecnologia avançada. Então, depois, ele dedicou esse dia, 11 de maio, para um dia que é um dia que é um dia que é um dia que é um tipo de celebração de atividades de cientistas, que são tecnologicamente orientados, como os engenheiros e governantes. E é um grande ativite. Eu acho que em Pragothi Madan, de hoje, há um grande ativite que foi feito, que foi inaugurada por nosso ministro, Modi. Então, há muita atenção e significância que se tornou. em Pagothi Madan. E, assim, se tornou-se coincidência com o Sanchita Pakhwada, então, pensou-se de clubbing esse tipo de ativite, porque, como um responsável cidadão, que seja em casa, 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 você tem que ser muito consciente e cuidadoso sobre essa questão de cleanliness. Infacto, a primeira vez que eu fui fora de India, que foi em Europa, e eu estava realmente loucada. Eu fui para, claro, o que é o melhor lugar, que foi em Alemanha. E o que o melhor caminho pode ser, como uma grande ativite é, é uma das grandes indicações de que é cleanliness. E, em Alemanha, eu fui para Stuttgart, onde as pessoas dizem que, que na noite, se você não encontrou sua rua em dirt, você pode realmente lir a pavimenta e lir a pavimenta. Então, isso só diz como clean é. A pavimenta é tão clean, você pode até lir a pavimenta. Então, isso foi o tipo de standard de cleanliness. Mas, a pavimenta também vem com tecnologia, tecnológica avançada, como a pavimenta de cleanliness, ou como a pavimenta de cleanliness, que nós precisamos de ter a pavimenta. Então, eu acho que hoje esse tema é muito importante. E o presidente, que é bem-vindo para todos vocês, em este hall, e eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho para isso. E com isso, eu convoco a presidente, ou para todos vocês, Muito bom, e muito obrigado por essas palavras da senhora e também, Então, foi muito importante para dizer algo sobre a importância do debate. Então, foi muito importante. E, como o Diretor Madan disse, que, você conhece uma das indicações para o nosso crescimento, e também o GDP. Então, foi recentemente calculado, estimado, ou encontrado. Bom, vamos lá. Vamos ao redone. Então, eu falo assim, E esse foi o 11º dia de mês de 2020, que eu comecei a falar sobre esse tema, mas não o 2020, porque foi um dia de 2020, mas não o dia de 2020, porque foi um dia de 2020. Então, a história foi já contada pelo nosso diretor sobre o que é a importância do dia, mas, acredito, cuir obsessedos são os believusamames, mas, bom Rastarei nos conosco, eu, não gostei do mundo, mas não chicos, estão members de tempted persistentes, mas, não findos como dizer auhan com ele foi 1931 ele foi um dia ele foi um dia 28 de maio ele foi um dia mas não é assim então, o primeiro dia o dia um dos dias foi um o primeiro dia um dia dois dias um dia um dia um ele foi um 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 A pessoa que se dizem que não se dizem que não se dizem. No outro pessoa que dizem que se dizem que não se dizem. Então uma pessoa que se dizem que não se dizem que não se dizem que não se dizem. So, that was his basic philosophy. And, in the same year, he wrote one book called India 2020. So, that was also fantastic book. uh if you see that this is the vision visionary document that professor abdul kalam what he wanted to see in in our country of course cleanliness was one of them that he wanted to make people clean not only uh you know physically morally and also mentally it has to be very very clean that he wanted to see same year almost my professor met him that he's from sir ahmed zohal he came over here and he met him and talked about many things and after returning back to kante if the india is going towards 2020 sitting in two zero zero two why in a hotel in the five star hotel so that was this point ahmed zohal particularly asked him and he didn't have any answer he said well and something like that and this is the evidence that this is my connection with professor ahmed zohal and you see the same person you can take me and this is um from his group post of supervisor so this is the uh professor ahmed zohal and my little bit of connection and this is the connection of the personal technology today with you know cleanliness so i have to be really careful about my words uh because smitali can catch my uh you know pronunciation in hindi and then laugh a little bit so uh so uh i'm trying my best so what he said keep the home clean and plant high trees before leaving schools if the home and neighborhood is clean that will result clean nation now you can follow our director's name uh you know uh conjecture that uh a clean nation will come from the cleaning nation this is his prescription and why it is full days you know school days e foi por isso que nos assinamos, por isso que nos assinamos, nos assinamos lá, o que nos assinamos, nós temos a terra de água, o que nos assinamos? Então, isso foi também a estatística que ele calculou e disse que essa é a situação, que todos devemos plantar 5 árbitros para levar o escolar, não a escola, não a escola, porque eles não vão ver o fato disso, isso foi lá. E outra coisa, você vê que t-shirt que eu tenho, isso é também relacionado com tecnologia e Eshenbos e algo assim. Isso é um companheiro feito por Xomendoro Shing, que é como o aluno do Eshenbos Nacional Center. Ele tem vários papéis com o diretor MAM sobre a tecnologia. Eu vou falar sobre isso, como essa tecnologia vai ser usado para você, para você, para você. Então, isso é o salve-sele-cleaning. Então, eu vou falar com muito. Eu não vou falar muito, porque é isso. Então, isso é o que eu tenho. E Xomendoro Shing, agora, em Canadá, ele tem um companheiro, e ele tem um aluno do canadienso do governo, e o aluno do governo, e tudo isso. Então, essa companhia está fazendo um trabalho muito bom. So, this is basically the topic. So, this is basically the topic. So, clearly, this must start with yourself. So, that was the point. And this is the S.L. Mohs National Center. And this is my lab. Applied optical spectroscopy lab. Some of the members are sitting over there and following me. And maybe criticize me later. So, I'm really afraid. So, this is like the stuff. And you see that what was this history? Director Ma'am didn't say anything about the history of S.L. Mohs National Center. Maybe some of the speakers already told earlier. I missed that one. So, in 2015, you see, railway department had been in the case of 1,300. But, you know, this is the result. You see that this door is full of spitting. And also, that news said that, you know, total number of employees, and that was the pain of the guy, he is trying to clean this kind of spitting. So, people may say that, okay, let's go for some kind of campaign that, do not speak, do not speak, something like that. So, they started doing it in 2015. And what happened, you see, somebody spitting on this, on the, you know, press scripts and do not speak, and they, what can you do together, do not speak? So, government realized, in 2016, that, no, 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 we have to make a drive. That will be a national drive, for example, for the cleanliness, and Sanchvata-Pakura particularly came in 2016, for the Indian spokesperson across the ministry and departments under the artistic system. So, that was the whole, little bit of history, that how 2016, somehow, they came to this Sanchvata. And they used Gandhiji, I don't know whether Gandhiji did earlier, like this kind of stuff or not, but they had made a pattern that Gandhiji even is trying to do. And we can all remember that it started from the 2nd October, what is Gandhiji's birthday, and that was a nobomi or ostomi. So, that was this brief history. Now, I am coming to a statement of a minister, Harsha Bhartan. So, Harsha Bhartan said, develop technologies for a common map. This is very, very important. And then, with a certain human being, a certain human being, that they are very comforting. Because of the certain human being, as a certain human being, as a certain human being, as a certain human being is, as a certain human being. So, we need to be honest with you, what is the human being? The human being was retracted, mas a tecnologia foi a carreira, mas isso foi relativo para o clitianismo. Veja o exemplo, se você quer fazer algo para o comum, você precisa saber a prática do comum em desenvolvimento da tecnologia. Isso é muito importante. E o que foi o exemplo? Exemplo é aqui. Em 2012, Kalpour IIT flushou a real bio-toilet plant. O que é que significa? Kalpour IIT investigou que a real-way department investiu em bio-toilet. Então, isso foi muito bom. Eu tenho bio-toilet na Europa, eu tenho bio-toilet na Europa. Eu tenho bio-toilet na América. Não tem problema. Não tem problema. Isso foi muito claro. Mas, de acordo com a real-way deputado, o meu corpo vai fazendo o que é que, tudo isso foi um processo de problèmes de produção. Por quê? Então porque as reições de energia é uma solução da água. Por quê? Negocios da água do tipo de energia. Então, a gase é convertida, e a railway track vai permanecer realmente, realmente. Então, essa foi a ideia sobre a railway bio-toilet, então, foi isso. Então, o que aconteceu? Que o que aconteceu? Que o que foi estudado em IIT, o que foi estudado em IIT, que foi estudado em IIT, o que foi estudado em IIT, que foi muito bom para fazer isso, e que foi usado em uma particularidade de uma loja de uma loja de uma loja de uma loja de uma loja, quem tirou em IIT, Follow-se. Mas a loja de uma飛cação e observando em 3 dias por hair. Hauda Dilli Raddhani Express. Did you find any time the toilet is unoccupied? Somebody is going. Somebody is going. The train is going check 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 and the toilet is also moving like that. So that was this whole idea about this. So now if you just ask an enzyme or the bacteria to eat to eat to eat always eat eat eat. So what will happen? This is not the sole reason that's why this was being retracted. So what happened? The practice of the common man was not being considered here. So what was the common man's practice in India? So as soon as it happened when it happened when it happened when it happened when it happened officially saw that the 5kj would be treated like that. So the tendency to eat eat and eat and eat and eat A goutka satchit não se fixa na parte da origem. Ele constrói isso na railways, que, não, talvez, temos que pensar em algo mais. a gente não se vê que a goutka já fazemos em uma parte a partir de antarquia, porque você não se vê em uma goutka satchit. Então, você não quer dizer nada sobre isso, porque a goutka satchit não está... então, isso foi isso. So that was this problem that this is related to spitting and going to next step, it was like this. So now coming to the spitting, that how the spitting is coming to our problem. So in 2020, during the COVID, just after the COVID, there was a publication and it was very good publication, Trudel Medicine and Infectious Disease. So this is a dark spitting public in transmitting SARS-CoV-2. So this is a question. Now, look, in China, there is a tendency that at least, if there is no one can't go to the road, so in China, there is a practice that has been in China. In fact, I conclude research that it was only and is a major way responsible for the transmission of COVID-2. So that was their observation in the conclusion that said that this is very much related to the practice of speaking on the road. So that was their, and that's why the mask was helping us like this. It is, but you need to be like the idea, just cleaning, hygiene and keep, keep the COVID-19 virus out of your home. It is a statement. It is a simple, you know, if you can clean your home in a nice way, you can keep, you know, out from your COVID infection. So that was the start. So, I just wanted to say that I was a researcher, which is my director, madam. So, what happened is that we recently had a nano formulation, which is our sanitizer. And this sanitizer is the diameter of the nanometer and the diameter of the nanometer, and in the hands of these bacteria, the virus will be found in one place. So, the details of this data will be found in one place. a gente se compara, vemos que tem teto cyclico. Masks se trata de precisar. Masks devemos seguir. Masks devemos fazer uma das queijo. Self-cleaning care. Masks devemos usar 3 coisas. Então, o problema é que o que é esse tipo de doença, é um problema, é que a gente vai se descer, é que a gente vai se descer, e a gente vai se descer, e a gente vai se descer, que a gente vai se descer, como se descer, tem um problema, Então é esse a problema. Vamos ver como você usa essa a esteha que forma de usar a carbon dioxide inhalação e como o brilho do seu seu corpo, e assim, pode ser menos que a TEM. Qual a temperatura da temperatura do seu corpo? Depois que você possa conversar com claro que quando você quer ter que o seu corpo, clarity because this is the frequency uh you know passage to the mask so that we have studied and this was very very good and it of course it has a particle resistance power the mask will really protect that so that was also another stuff so this was being tested and it was in the news and the star and then uh that you know what is going on i was saying sorry gamma path with this thing and i was asking the reporter that you know who also seeing sorry gamma path and see that clarity so that was i was getting the demonstration now this is the first product that came to the market and it is in the market so we are all excited about that that this is the personal care here towards the public you see the state health minister is also standing behind our team director uh regarding the launching of both field so that was the mask and both tiger so that was the sanitizer so still it is in the market if you have money you can buy it from amazon or flicker so that was the first product and the director was being uh you know felicitated uh felicitated because of the center and everybody was uh so now uh cdc like a center for a disease control america said that is Então, que você não quiser, você pode usar uma mão com uma mão com uma mão com a mão. Por que você precisa sair em um hospital, você pode usar uma mão com uma mão com uma mão. Então, nós já temos nós o professor, como o professor, o diretor, o diretor, Shumitri, o diretor. So we joined them and we made a simple, you know, technology, a technological product like a zinc oxide impregnated cotton fiber. So if you just make a mask or if you just put a filter on this stuff, then all the COVID will be destroyed. So that was, like we tested experimentally and also we tested fluidamente. So that was there. And another stuff, that idea came from them, the director S.P.R.A. that we just made a glass. So these glass was also a very good stuff. Like you see that it is a two different material. When it comes to the equipment, it comes to the voltage generator. It comes to the voltage generator. So it comes to the voltage generator. It comes to the voltage generator, it comes to the voltage generator, so that we tested it and it was found very, very good product. So it was a self cleaning and a product. Detailation goes to the voltage generator. But I mean, at the time, I called the power of the regulator. o que é que é muito bom, o que é que nós temos aqui no nosso país, que nós temos um postagem de fazer um livro, mas o material não foi na sua lista, So, that was particularly very, very orisham, that if cities, you know, central pollution control boards and wasteful pollution control board missed that kind of stuff, that's some material, then it is really very, very orisham. So, I asked him that you are talking about all the metals, what about arsenic? Because arsenic, most of the e-waste, the team is made of gallium arsenide, indium gallium arsenide, so arsenic is a problem. And he was not aware, he said, write to me, I will just put it to central pollution control board. So, I asked him, but you see here, in Ghana, same disaster happened in 2020. So, they said arsenic burden in e-waste recycling workers, who are workers on this, in cross-sectional study in Ghana. So, that was there. So, whoever is recycling that e-waste, they have to be really careful about the arsenic. Because, you know, the arsenic will give you that kind of problem. Immediately, we get, and, you know, skin cancer and everything was very much imminent. So, that arsenic, even if the arsenic exposed dry, has proven its prevalence 80-85% to have skin cancer. So, this is so dangerous. So dangerous. And not only that, this is also a silent killer. A silent killer, we had a leaching, and we had to do it. 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 And then we had to do this. So, there was a link to that arsenic level of glass or each glass at a level of glass. You know, linked to bladder cancer in New England. As o arsene que é o que é o que é a preparada, por que se existe dentro de um plano de urino, então, que é um problema com esse branco. Então, isso é isto. Então, como eu falei, porque, recentemente, nós falamos sobre o que é a University of Dundee, na Escóla, na Universidade de Inglésio, e na Universidade de NRL hospital. Então, nós fizemos a informação sobre isso. Se você nos derrubar a urina, nós vamos dizer se alguém está tendo urinário de sangue ou não. Então, isso foi um bom protótipo que nós fizemos em Sengos. E agora, nós estamos no NRS Medical College, no Uro-Oncologia. E ele me deu um derrubar de sangue, não de sangue, e você pode ver se você tem urinário de sangue ou não. Não só isso, mas a prognação, se você tem uma ração, você tem um cheio, você tem um cheio, você tem que dizer isso. Você tem que ter um invenção e um tratamento de sangue, um tratamento de sangue, um tratamento de sangue, uma urinária de sangue, Então, o que você disse, foi que o Maldar tinha uma região onde o Maldar tinha um lugar de urinário de sangue. Então, a pessoa perguntou, o que ele tinha um lugar de um lugar de um lugar onde o Maldar tinha um lugar de sangue. Então, Amre Jakun Gullam, nós dissemos para o governo do West Pengal, que eles disseram que vai ter um acción, então, isso foi lá. Então, em nossa experiência, também, nós encontramos que o arseneis é muito interessante, e o West pode criar o arseneis, e nós temos que ser muito cuidado. E o que é muito mais importante, como o West Pengal Coalición Control Board e o Centro Coalición Control Board, é unhaver sobre isso. Então, isso foi realmente importante. Então, esse arseneis não foi lá no Rupon slide, então, por favor, tente uma olhada. Então, um outro arseneis foi lá no Rupon slide, então, um outro arseneis foi lá no Rupon slide, então, um outro arseneis foi lá no Rupon slide. Então, eu não queria ter uma olhada, mas isso é muito importante. Então, vamos lá no Rupon slide, vamos lá no Rupon slide, vamos lá no Rupon slide, E assim, vamos lá no Ruponuge. O que o que tem, o que tem que estará no? Ode sorbation é muito, e é muito bom, porque é o nosso personal, e foi muito bom, e agora esse vai vir aqui, e quando o Finn e o Lith你, o Lithia vai vir aqui, quando o alho está na luz, ele vai vir aqui para a luz, ele vai vir aqui. O quê com a luz, ele vai vir aqui, porque ela não deixa logo, nesse meio do boom, ela sente afirma, depois a direita está a ver, Lithia is supposed to replace the sodium, and that would be a lethal diarrhea and as a result so California particularly made a huge restriction on lithium toxicity and usage of lithium because you know Silicon Valley and everything is well known to be you know or the generation of electronic gadget and dumping of the electronic gadget so somebody has to be so what Neha studied is very important so Neha studied and said that a simple lithium battery which cost about let's say 25 rupees can make a whole you know drum of water to be contaminated so that was very interesting note but we you have to be really really careful so what is a note of simple light or mood so I want to say that even if you become Pagol Pagol hoi jao so no chinta hai now John Crowe has a product So this is the research now coming to the development and whatever our engineering says indeed is a commendable and all of his scheme so this is a compactor and what a compactor can do a compactor can contact the garbage so it is a money thing money goes and this is a unique facility in the country I would say because I thought and the design was done by Ash and this is a unique facility because it is a hybrid like one trolley can move like a front and take the whole compactor and go to Dhabar and drain it so this is one way front way this is the back way so if we do not get that kind of trolley to do over there then not one truck can come in the backyard and you open it over there this is our new innovation you open it over there you know push the plate then all the kit will be dumped to the truck so that was like another important stuff and that facility is not there in Pulkata in Niyata area so that was our innovation and we have done fortunately it has been inaugurated in 8th May most of you are not there but you see that how Mithilesh is becoming very very energetic although he is being equipped by Devashish of the Rente Paya channel but this is fantastic stuff director was happy Mr. Madam was there so that was this and he tried with the sewage the cow the trunk is coming and taking the garbage and this facility is one of the facilities from TRC so TRC local official was praying and giving the flower to this the perfecter so that it can work I think instead of giving the flower he should praise Mithali that he should work because after the most of the cases after the inauguration it was being stopped so instead of praying I think that Mithali he will make it work something like that but he did in some way and you know that there is unlimited scope I was talking to Mithilesh and Mithilesh is very very pro towards that he said that right now he is focusing on the wet garbage and he will make some compositor like that garbage will make some fertilizer so that was like in this next and he is also proposing to make our campus to be solar which is very very important and some of the solar efficiency experts is sitting in our staff Professor Godande he made a coating on the solar stuff which is extremely useful because normally solar should be away and 3% deteriorate so he has a in the low zone and if the rain is higher then more efficiency is guaranteed 26% so 2% is not a meter so that is he has a patent 5% E aí 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 o que eu disse que o limite é infinito e nós temos que trabalhar nessa forma e eu propósito que um dia, meu país, Bharagene, Seishwadhe, Bharajago, Dito, não falo, dito, 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 Thank you very much. 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 E aí, o que eu falo? Eu falo, o que eu falo? Então eu falo. Bom ponto. Então, a gente vê que a mosar não é uma coisa maior. A mosar não é uma coisa maior. A mosar não é uma coisa maior. Então, a gente tem a sua casa maior. E os dias a gente tem a sua pássporta. Já está. A gente não tem a sua cidade. Então, eu estou pergando. Então, eu falei que a Calcuta University não está mantendo. Mas o ponto é que o nosso lab desenvolveu um sistema de líquido chamado nanoch Por usar o nanotecnologia Se você fizer isso, mesmo que você possa fazer, o seu sangue vai ser muito melhor É muito melhor, porque ele está sendo extratado por um limão eucalypto Então você pode fazer isso E o mosquito é repelido, não é destruído Não tem nenhum MMR, como a mosquito motilidade era quase 2 Então, isso vai ser repelido Agora, o eucalypto não é considerado como um limão eucalypto Não todos, mas limão eucalypto, nós temos feito o GSM E, também, do Gantra FDA Nós temos a guia de saúde Não, você não tem que fazer a saúde Não, eu sou a saúde de saúde De非常ら Você pode fazer comprasar você De jeito que você pode misturar O que você está mostrando no PJ É isso também No, seja, você pode misturar o่um Você tem a saber O nosso planeta Você pode misturar O que você pode misturar O seu sangue O status Isso tem O que você pode misturar nor de HOPE Ele E aí você pode fazer uma análise de água. Você pode fazer essa língua. Você pode fazer a língua? Eu vou fazer isso. Você vai fazer a língua. Você está trabalhando. Mas você pode fazer essa língua de água? Você pode fazer a língua de água. Sim, você pode fazer? Obrigado, senhor. 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 Obrigado. se eu não consegui fazer a política? Olha, eu falei assim... Não, não. Se você... Um dia, quem vai fazer um dia e aí... ... o que vai fazer um problema com a gente? Ok. Sua coisa está tendo... Eu acho que tudo isso é a compacta pistola... ... quando eu tenho um ponto de 1.60, eu tenho que ter um ponto de 1.60.... ... quando eu tenho que ter um ponto de 1.60 para ter um ponto de 1.60, então eu tenho que ter um ponto de 1.60. E hoje os dois ter um ponto de 1.60... Eu tenho que dizer que é que eu tenho que ser comparte, portanto, o que é que eu tenho que ser a corporeta? Eu tenho que ser a corporeta. Então, eu acho que nós temos uma pelas mais facilita. Nós temos que ter um esporte com a hypnese, que não há nada mais me dizer, isso é um esporte. como eles nos devem ter comparte, é o esporte, são as costas, como se fosse nós, nós nos temos. Mas eu tenho que falar, Mas se você for pressão, você vai dar uma drenagem? Não, eu não vou dar uma drenagem. Você não vai dar uma drenagem. Você não vai dar uma drenagem. Você vai dar uma drenagem. Você vai dar uma drenagem. Você vai dar uma drenagem. A drenagem é mais difícil. Vamos fazer isso. Vamos ver a equestermagem. Seria como você vê assim? O que foi? Nós estamos fazendo isso. Não, é pessoal. Não tem nada. O que está doido? Tem umaiseleira. Olha o livro. Olha, a parte doido. Está muito bem, porque está doido? Não, está brincando agora. Você consegue ver que está doido? Você não está vendo isso? Sim, não está. Vocês não estão sem casinha? Você deve decidir a decisionar, não. Não são me perguntarmos. Você disse que estava em 1.01. Está vindo assim. Por exemplo, eu sempre vou deixar ele. Acho que, por exemplo, você viu ele ali. Eu acho assim. Isso é um período. Está em uma vida. Você viu você disse que ele vai ficar. Não vai para nós! Não vai em casa. Nós não have. Você não quer fazer isso que não vá. Você diz que você quer que você fique mais forte. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for this nightly and gusting talk. Mr. Nikhilash Pandey is kindly giving us a vote of thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your informative talk. We hope to implement your own advice. And I would like to thank my all staff, students, and faculty members to make it a great success. And now thank you, everyone. Now we have arranged tea outside. Please join us for tea.